Nós apresentamos uma proposta básica, uma proposta técnica, que passou por todos os setores do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que emitiram seus pareceres. Esta proposta foi enviada também para a Advocacia Geral da União, que se mostrou de acordo. Os eventuais custos estão sendo estudados pela ministra Esther Dweck e agora essa questão vai ser equacionada não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista técnico. Porque antes de se mandar uma proposta legislativa ou uma proposta de alteração da Constituição, evidentemente é preciso que essa proposta seja pactuada politicamente, isso que deve acontecer nos próximos dias. Agora, é uma questão complexa. Imaginem que a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, ou seja, 35 anos atrás, o capítulo relativo à segurança pública, que está no artigo, ou começa no artigo 144, não sofreu nenhuma modificação. E de lá para cá, é o espaço de uma geração, o crime organizado avançou muito. Ele não é mais, o crime hoje não é mais um crime local, é um crime interestadual e é um crime até internacional. Não é só o país Brasil que luta com o crime organizado, é o mundo todo que está a braços com esse problema.